Pessoal, Marabona Carreborna chegando para vocês. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que esteja todo mundo bem. Beijo para a mamãe, para a vovó, para a bisavó, para as meninas, para os meninos. Se sinta beijado todos os inscritos do canal. Certo? E o vídeo de hoje, para quem está chegando agora no nosso canal, vou apresentar os bebês maiores aqui. Certo? Então, estão aqui na mesa alguns bebês maiores que estão brincando. Correto, meninas e meninos? Então, vamos lá. Para quem está chegando agora no nosso canal e não conhece. Olha só. Essa aqui é a Isabela. Oi, pessoal. Tchutchupão. Beijinho. A Isabela é a bebê maior do canal. Como se fosse uma bebê assim de dois anos. Ela é grande, pessoal. Ó. Ela é grande. Olha a mão grandona. Ela é super grandona. É a maior que eu tenho. Ela não é linda? Não é uma gracinha? Eu também sou uma gracinha, mamãe. Cala a boca, Tchutchupão. Tchutchupão é estirido, pessoal. Todo mundo sabe que ele é uma gracinha. Mas ele sempre tem que falar. Ele não espera a vez dele. E essa aqui é a Valentina. Ó a Valentina. Olha. Essa aqui é a minha princesinha. Não é, Valentina? E sim, mamãe. Essa aqui é a sua princesa. Ela não é linda, pessoal? Olha só essa minha bebê linda. Os meus bebês são boneca transformada. Que eu transformo em quase reborn. Não é o preconceito. Correto, meninas e meninos? Por que eu vou ficar triste? Porque eu não tenho bebê reborn. Nananina, não. Eu dou o meu jeito. Eu faço os meus bebês. Pega essa dica, mamãe e vovós. Faz assim para suas netinhas e para suas filhinhas. Certo, meninas e meninos? E vou mostrar o Patrick. Para quem está chegando agora e não conhece, né? Porque muitas pessoas já conhecem. Né, não? Esse é o meu garotão. Eu quis ser garotão, mamãe. Ah, você também é, Tchutchupinho. Esse é o Patrick. Oi, pessoal. Eu estou jogando, tomando um churinho. É, mas você fica fazendo barulho, Patrick. Cala a boca, Tchutchupinho. Eu, hein? Deixa eu apresentar o Patrick para quem está chegando agora. Está vendo? Não esquenta não, pessoal. O Tchutchupinho é desse jeito. Ele é ciumento. Esse é o bebê Patrick. É o menino mais velho do canal. O meu garotão. Né, Patrick? Ele é muito fofo. Muito quietinho, né, bebê? Então, joga direitinho aí. E essa aqui é a Luísa. Ó. É que a claridade aqui, quando não é claro, fica escuro demais. Mas deu para pegar, né? A Luísa tem os olhos azuis. Né, Lulu? Ó. Ela gosta de ficar brincando aqui. Está concentrada naquele joguinho ali, ó. Ó. Ela fica concentrada. Quando ela vem brincar aqui, ela se concentra de um jeito... E a amiguinha, a coleguinha, a beijinha da Luísa. Ah. Cala a boca, Luísa. Deixa eu falar. É minha vez. Calma, Tchutchupinho. Eu estou falando com as pessoas de casa. Ah. Mas eu vou falar também. Volta para cá, mamãe. Espera, Tchutchupinho. Meu Deus do céu. E esse vocês já sabem, né, pessoal? Salve, pessoal. Salve, o Tchutchupinho. Olha, pessoal. Olha, eu fui viajar com a minha mamãe. Olha, eu me diverti muito, pessoal. Diverti demais, pessoal. Me conhecer a Tchutchupinha. Sabe o que é, pessoal? A Tchutchupinho é uma gatinha. Mas é uma gatinha de verdade, pessoal. a Tiriquinha, que eu fui lá na casa da Alessandro, do canal Frival de Suculenta, conheci a Tiriquinha. Beijinho Alessandro e beijinho pra tia Andréia, que é do canal Andréia Arte e Receita. Ah, não vejo a hora de comer as comidas gostosas, deliciosas, porque eu vou dar leitinha, eu vou dar tia Andréia, beijinho. Ela gostou muito de mim, pessoal, ficou comigo no colar, eu amei, sabe, porque olha, foi muito bom a viagem, né mamãe? É sim, Tiriquinho tá certo, pessoal, ele foi na viagem, fez a amizade abessa lá em Nova Friburgo. Ele é muito comunicativo, Tiriquinho, por isso que ele tá falando isso, foi muito bom a viagem, né Tiriquinho? É sim, a pastinha ama muito, pessoal. Então, pessoal, já mostrei pra vocês os bebês maiores, certo? Então é isso, vocês que não são inscritos, entra aí, se inscreva, deixa seu like e entra direto no canal, que tem vez que tem sininho e tem vez que não tem, pessoal, não entendo, né? Mas vou fazer o quê? Eu posto vídeo todos os dias. Então você vai lá, entra, vê os vídeos, tem muitos vídeos aí, você vê aí e todo dia eu coloco vídeos novos, tá? Então vocês que estão chegando, muito obrigado. Vocês que foram lá no canal do Rafael de Boçã falar bem de mim e desejar boa volta pra casa, muito obrigada. Pra todos vocês que falaram coisas pra mim, né? Que eu, pra Deus, me trazer segurança, trazer meu filho. Então, ó, gratidão pra todos. E pra quem se inscreveu no meu canal também, muitíssimo obrigado. Meu canal é assim, simples. Eu falo do meu dia a dia, compartilho com você um pouco do meu dia a dia. E tem as minhas bonecas, que eu passo uma dica pra mamãe e as vovós transformar as bonequinhas em quase reborn, né? Não vamos deixar as meninas tristes, porque não podemos ter como comprar uma bebê reborn, que é uma arte muito linda, mas custa caro. E nós não temos esse dinheiro assim pra tá comprando um bebê tão caro pra uma criança, certo? Porque a criança também, às vezes, estraga. Então, a criança tem que ter uma idadezinha pra poder também não estragar a bebê reborn. Então, pega umas bonequinhas, igual eu faço com as minhas, e transforma, ó, Patrick, Luísa, Tiriquinho. Eu não mexi nele. Olha, eu tô pensando qualquer dia de botar cabelo no Tiriquinho. Minha mamãe, eu quero. Ah, mas fica de graça, que eu qualquer hora vou te pôr cabelo, tá? É a minha Isabela aqui. A Isa, deixa eu virar pra vocês pra cá, porque tem hora que fica clara, tem hora que fica escuro. A minha Isabela, ó, Isabela, todos os bebês eram carecas. Eu botei cabelo, ó, tá vendo? Ó, botei cabelo. Eu só vou mexendo o corpo dela, porque o corpo dela ainda tá provisório, né? Aí eu tô, já tô com pano tudo aqui pra fazer o corpinho da Isabela. Ela tá ainda com o corpinho provisório. Mas é uma bebê como se fosse uma criança de dois anos, pessoal. É um dos primeiros bebezão da estrela. Essa boneca aqui tem mais de 40 anos. São os primeiros bebezão da estrela. É linda, né? Eu sou assim. Quem quiser me criticar, não tô nem aí, pode criticar. Eu gosto de boneca mesmo, certo? E essa aqui é o meu xodózinho. É a minha princesinha, Valentina. Olha, Valentina também foi transformada por mim. Botei brinco. As outras também tem brinco que eu coloquei. Coloquei cabelo. Só não coloquei o cílio que eu achei que não combinou muito. A Luísa eu tirei o cílio dela, mas eu vou ver se eu boto outro, né? Depois que passar essa pandemia aí, vou ver se eu boto outro cílio nela. Mas por enquanto eu tô gostando dela sim. Eu dei uma nova pinturinha nela, né? E eu tô gostando muito dela sim. Tem o Patrick, né? Patrick, eu tô querendo trocar o olhinho do Patrick. Então, é muito jeito que a gente tem pra transformar uma boneca. Entendeu? Tem que ter criatividade, né? Botar a minha irmã, a cabeça pra funcionar. E vamos fazer coisas que nos deixam feliz. Certo, pessoal? Vamos manter a mente ocupada. Tem tanta coisa, né? Pra deixar a mente ocupada. Ó, essas garrafinhas aqui, ó. O Carlos mantém a mente ocupada. Ele pinta as garrafinhas. Eu, como não sou boba nem nada, sempre fico inventando moda, ó. Aí eu coloco essas pedrinhas aqui, ó. Ó. Dá um toquezinho, ó. Tá vendo? É tanta coisa que você pode reciclar. E isso ocupa a mente, pessoal. Ocupa muito a mente das pessoas. Certo? Pelo menos vai ficar pensando besteira, depressiva. Ah, não. Se depender de mim, pra ficar indo no psicólogo, não. Eu procuro fazer coisas que me dão prazer. E é isso aqui que eu tô fazendo. Que eu estou mostrando pra vocês. E deixa eu falar mais uma coisa pra vocês. Olha, pessoal. Vamos nos conscientizar que temos que respeitar a quarentena de ficar em casa. Tem muita gente que não tá respeitando, pessoal. Eu vim de Nova Friburgo. Eu, Tiliquinho e Bruno. Ó, gente assim no meio da rua. Criança nas praças, sem camisa, descalço, correndo. Pessoas que não tão nem aí, pras outras. Então, vamos pensar nos jovens que tão na rua. Vamos pensar nos vovós, nos vovôs que tão em casa. Vamos levar o vírus pra dentro de casa. O vírus que pode matar nossos entes queridos. Pensa um pouco. Raciocina. Vamos ter tempo depois pra tudo. Tempos pra brincar, pra lembrar do que tá acontecendo aqui no Brasil e no mundo inteiro. Pessoal, respeita. Certo? Não fique em aglomeração e depois vai pra casa sem higienizar a mão, sem lavar os pés. Levar coisa do supermercado que pode tá contaminada. Tem que lavar tudo, pessoal. E tem pessoas que não tão respeitando. Não tão. Regras são pra ser cumpridas. E pessoas não tão cumprindo. Se eu não voltasse, hoje é domingo que eu tô fazendo esse vídeo. Se eu não voltasse na sexta-feira, porque já não tinha ônibus mais. Como eu não conheço a cidade, eu fiquei sem saber o que fazer. Correto? Porque não tinha como eu chegar. Aí, o meu filho foi me buscar na sexta-feira, quando foi no sábado, ninguém entra, ninguém sai. Lacrou de vez. Nem van, nem Uber, nem nada. Ninguém passa, ninguém passa. Entendeu? Isso é pra proteger cada cidade, cada município. Pra não ouvir ou não ir pra outra cidade. Pra tentar deixar ele só onde ele tá aglomerando. Mas tem gente que não tá respeitando, pessoal. Mais uma vez eu falo. Regras são pra ser cumpridas. E a gente tem que aprender a obedecer. Certo? Se não pode, não pode. Eu vi, eu nunca pensei que eu ia ver isso com meus próprios olhos, pela idade que eu tenho hoje. Carro de bombeiro com alto-falante falando pras pessoas. Não fique na rua. Seis horas todo mundo dentro de casa. E as praças cheias de idosos, sabendo que eles são, correm mais risco. Olha, as pessoas, sabe, tudo assustada, correndo de um lado, correndo pra outro. Eu fiquei assim, sabe, olhando pra um lado. Tava numa cidade que eu não conhecia direito. Não conhecia mesmo. Me bateu uma aflição ali, que eu fiquei assim, gente, o que que é isso? O mundo tá se acabando? Mas não, eu conversei com uma amiga minha lá do Rio Grande do Norte. Ela falou que lá também tá a mesma coisa. O que deixa mais as pessoas apreensivas lá, é o carro de som toda hora nas ruas. Não quero ninguém na rua, cada um nas suas casas. Então fica isso, ó, dia e noite, dia e noite. Por que que eles estão fazendo isso? Porque as pessoas não querem respeitar. Agora, se não respeitar, muitas pessoas podem sofrer. Por que a gente não temos hospital suficiente pras pessoas. Não temos respirador. Por que atinge logo a respiração da pessoa. Fecha a respiração e pronto. Então, lavar as mãos com detergente. Por que aí não precisa compartilhar. Por que o sabão em pedra é muito bom. Mas outras pessoas vão compartilhar. Então, pediram pra gente detergente na pia, lavando bem as mãos. Se for possível, é barato. Deixa lá no banheiro também. Lava as mãos. E mantenha a higiene de tudo que comprar, lava. Chegou da rua, toma um banho. Se não puder tomar um banho, lava o rosto. Lava bem os nariz. De um lado do outro. Lava bem o nariz. Lava o rosto. Depois de tudo, passa. Se tiver, bem. Se não tiver, mas já fez a higienização da mão. Mas se tiver e puder, passa o álcoolzinho na mão. E vamos ficar em casa assistindo um filme. Jogando. Brincando. E com a sua família. Certo? Só sai em casos necessários de urgência. Pra comprar um remédio. Pra comprar algum alimento. E depois, casa. Higienização da mão. E se Deus quiser. E Deus tá no controle. A gente vamos passar pela essa pandemia. Fortalecido. E crê, pessoal. Crê em Jesus. Que Ele é a única solução na nossa vida. Que Ele é que pode dar força pra gente. Porque a gente vê muita coisa aí. Mas poucas pessoas falam no nome do Senhor Jesus. Que Ele tem o poder. De, né? Acabar com esse vírus. Certo? Então, vamos orar. Vamos rezar. Não importa o que você queira falar. Mas vamos estar em oração. Pedindo pro Senhor Jesus dar força pra gente. Certo? E abençoar todos nós. Todo o nosso Brasil. O país inteiro. O mundo inteiro. Isso não é questão de país. É o mundo inteiro. Aqui a gente não tá tratando de quem é rico, quem é pobre. Estamos todos no mesmo barco. Se afundar, vai todo mundo rico, pobre. Então, vamos na hora de deixar o narizinho pra baixo. Se ele tá empinado. Vamos se conscientizar. Certo? Não vamos ficar comprando tudo no mercado, deixando o outro sem conscientização. Certo? Porque se você compra tudo, o outro não vai poder comprar nada. Né? Graças a Deus que os mercados estão sendo bem abastecidos. Que eu pude comprovar isso. Muitas caixas chegando de coisa. Muito pacote, assim, de arroz, açúcar. Então, graças a Deus, tá tendo bastante abastecimento nos mercados. Em alguns, até falta alguma coisa. Mas, então, vamos aprender a obedecer. Vamos passar por essa. Se Deus quiser, Deus quer, vai nos livrar. Mas, temos que fazer a nossa parte. Tá, pessoal? Temos que fazer. E eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Que me viram lá na casa do Rafael Deboçã com o meu amigo, que eu amo muito. Que vem, se inscreveu no meu canal. Ó, gratidão a todos vocês que se inscreveram. Muito obrigada. O canal Maraboneca Reborn é isso aí. É sempre. Compartilho um pouquinho do meu dia a dia com vocês. E os meus bebês, que são as minhas bonecas, que eu transformo em quase reborn. Pra dar ideia pras mamães fazer. Eu sei que são bonecas, mas eu gosto. Certo? Tô mexendo com nada de ninguém. É minha. E eu tô compartilhando com vocês. Tá? Pra quem não gosta, só lamento. Pra quem fala de mim, só lamento. E peço que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Quer dar dedinho pra baixo? É com vocês. Não tô nem aí, não esquento. Tá? Porque eu não tô aqui pra agradar todo mundo. Certo? Mas pra quem tá aqui, ó, me prestigiando, deixando seu like, se inscrevendo no meu canal. Que Jesus abençoe a vida de vocês e toda a sua família. Que te dê muita saúde. Que nós possamos passar por essa pandemia. O Senhor Jesus nos fortalecendo e nos dando esforço a todos os dias. Tá, pessoal? Muitíssimo obrigada a cada um de vocês da família que faz parte do canal do Rafael Deboçã, né? Que nós fazemos parte da família. Eu fui representar a todas vocês daqui do Rio de Janeiro. A todas vocês da Baixada aqui de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu. Vocês aí que faz parte da família Deboçã, né? Oi, gente. Oi, família. Mara Silva ou Mara Boneca. Me representar? Todos vocês que gostam do Rafael. Gostaram, pessoal? Não foi legal? Foi muito bom, né? Pelo menos ele sabe que ele é amado por todas nós. Certo? E é isso. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. Foi um videozinho, né? Pra poder compartilhar um pouco. Né, pessoal? Desculpa o dedo aí. Pra compartilhar um pouco, né? Do nosso passeio que fui fazer lá em Nova Friburgo. Né? Então, muito obrigada a família Deboçã que me recebeu com muito carinho. Muito obrigada o Rafael também. Celsinho também. Dona Alzira também. Muito obrigada. Tá? E eu sou assim desse jeito. Eu sou simples mesmo. Mas eu fiquei muito feliz. São amigos que eu fiz que eu vou guardar sempre aqui juntinho comigo. Né? Porque hoje é tão difícil a gente fazer amizade assim, sincera, né? Sem interesse nenhum. E o meu assim com o Rafael é assim. Gosto por gostar. Né? Tenho ele como um filho, presente de Deus na minha vida. Né? Porque é assim, né? Nossas amizades é assim. É Deus determina pra cada pessoa. Né? É Deus mesmo, né? Vocês viram. É Deus. Então, muito obrigado por ter me recebido. Ter... Né? Tratado bem. Tratado bem. Espero que nós podemos nos encontrar outras vezes. E gratidão sempre pra todo mundo. Tá? E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado.